É fogo, é fogo, é fogo essa menina Quando ela tá dançando não cansa de rebolar Continua rebolando quando para de dançar Quando ela tá dançando não cansa de rebolar Continua rebolando quando para de dançar É fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, tem fogo essa menina É fogo, é fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, é fogo essa menina É fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, tem fogo essa menina É fogo, é fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, é fogo essa menina Se ela ver alguém olhando disfarça, vira pra lá Aí que ela rebola, faz o cara delirar Se ela ver alguém olhando disfarça, vira pra lá Aí que ela rebola, faz o cara delirar É fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, tem fogo essa menina É fogo, é fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, é fogo essa menina É fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, tem fogo essa menina É fogo, é fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, é fogo essa menina Um cara desses machão, chamou ela pra dançar Ela até que aceitou, mas fez o machão rebolar Um cara desses machão, chamou ela pra dançar Ela até que aceitou, mas fez o machão rebolar É fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, tem fogo essa menina É fogo, é fogo, é fogo, é fogo essa menina Essa mina tem um fogo, é fogo essa menina Obrigado.